Eu vou perguntar uma coisa, é curiosidade, se você não quiser responder, você vai agora, daqui a uns meses, ter um novo irmão. Sim. E o mais legal, os seus filhos serão um novo tio, que é bem mais novo, o tio é mais novo que eles. A gente tá morrendo de rir disso, eles foram muito engraçados. Como é a cabeça disso? Eu falei pra eles, vocês vão ter um tio novo. Aí o José João, como assim, um tio bebê? Um tio novo. Eu falei, o tio bebê, então vocês vão ser tipo, é tio, mas na verdade vocês vão ser mais tios deles e ajudar, cuidar, ensinar. Pra paricar, né? Mais do que o tio, então vocês vão ser um sobrinho que cuida do tio, entendeu? Mas não é engraçado pensar nisso? Cara, é muito legal, acho que tudo que vem na vida a gente tem que olhar com um olhar, sabe, de renovação. Eu acho que é pertença divina. Total, mas é tudo, assim, a Gra tem um sonho de, tinha um sonho de ter um neném, de ser mãe há muito tempo, né? Eu tive, todo mundo sabe, não é segredo pra nenhum, que eu tive muita dificuldade em lidar com essa questão da vida do meu pai, né? De estar com outra pessoa. Mas isso faz parte. Passou, a gente vai entendendo, a gente hoje tem uma relação de muito respeito, de muito carinho. E meu pai está feliz, a minha mãe está feliz com o Antônio, que é um querido também, um cara que a gente adora, que a gente está junto também. Então, assim, é a mesma coisa que eu acho que a gente conseguiu ter, eu e o Marcos com os meus filhos, hoje eu vejo meu pai e minha mãe felizes, cada um com seus namorados e noivos e maridos, mulheres. E é isso, sabe? Então, se vem trazer alegria, se vem trazer amor, é mais uma criança que vem com muita saúde, que a gente não sabe se é uma mulher, a gente vai descobrir em breve. Ah, mas você acha que é o quê? Você tem uma ideia? Eu fiz uma... Eu nem sei se você quer que sirva, eu estou pondo tudo no seu prato, nos seus caminhos, sabia? Eu amo, eu quero, eu amo. Vou fazer para você também. Eu acho, eu fui colocar a mão, eu acho que é menino. Você acha que é menino? Eu acho que é menino, mas eu não sei, eu não quero falar, porque aí a minha fama de acertar as coisas... Você tem fama de acertar as coisas? Tenho. Uh, jura? Mas é que eu pus a mão na barriga. Foi homem que eu achei que era, não foi? Foi homem, né? Foi menino. Eu achava que era menina, e quando eu fui pôr a mão na barriga dela... Mas você sentiu alguma coisa? Não, assim, vem um menino, 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 menino... Com a minha cabeça. Não entendo como é que eu vejo as coisas. Mas eu acho que é sensibilidade. Como você disse quando você estava no BBB? Nem sempre ela funciona. Às vezes ela funciona, vem claro assim, tipo, escolhe esse número, escolhe essa porta, sabe? Assim, é esse o... Mas você segue a intuição? Às vezes vem... Quando ela fala assim comigo, sim. Eu sigo, você segue? Quando ela vem assim, ó, ela vem gritando. Você segue também? Eu tenho. Eu tenho. Amor, eu já fiz, eu já peguei uma vez um voo de helicóptero e eu fiz voltar, porque a intuição eu falo, não vai, não vai, não vai passar, vocês vão cair. Não era medo, não. Eu tenho medo, mas eu não era a intuição. Sim, mas eu cismo umas coisas, eu sigo. Aí, às vezes, eu tô sentindo aqui, eu falei pro Rodrigo, ah, vou pela Brigadeira Luiz Antônio. Ele falou, mas por quê? Eu falei, sei lá, eu quero ir pra Brigadeira. Vai acontecer isso comigo também. Eu quero ir pela Brigadeira. E eu vou pela Brigadeira. Sei lá, se é livramento, né? É. É saber. Sempre é. Se a coisa é boa, é livramento, amor. É. Eu sou aquela que, assim, perdeu o voo, não sei o que, deu errado. Não era pra ir. Ah, mas eu trinquei isso desse jeito. Não é? Por quê? Eu falei, não quero nem saber. Se Deus tirou do meu caminho... É porque não era pra acontecer. É porque não era pra ser. Eu só agradeço e pronto. Eu também sou assim. É que nem tirar a gente da vida da gente, que não tem que permanecer mais. É. Quando a pessoa começa a não dar certo e sai, eu falo, obrigada, Senhor. Eu não sei porque você carregou, mas carrega pra longe. Às vezes dói, Cate. Às vezes dói. Porque você gosta da pessoa e você tem uma expectativa em relação a isso. Eu sofro, assim, com amizades que não vão pra frente. Você só? Porque o que a gente tava falando até no intervalo disso, às vezes eu me dou muito, eu sou muito amiga, eu quero estar muito junto, sabe? Aí eu me decepciono, aí eu fico...